Salve, Nassos Santistas! Começando mais um vídeo no canal e espero que vocês gostem. Ó, hoje eu quero apresentar pra vocês, né, novidade no canal. Eu fiz a enquetezinha lá no Instagram e, por unanimidade, é, por unanimidade, foi escolhida ela, né? E eu vou jogar aí pra vocês agora, hein? Vai! Roda a vinheta! Só isso! Perus, Nassos, Moé, é o orgulho que é todo mundo. Perus, Nassos, Santos, Marinha, Senhor! Rá, moleque! De vinheta nova começamos o vídeo, né? Ó, espero que vocês tenham curtido a vinheta nova, né? Então, vamos assim, ó, vim trazer pra vocês hoje um vídeo um pouquinho, né, diferente. Porque, assim, eu tava vendo hoje que o pessoal da FutsStats compartilhou um negócio importante, né? Que vale ressaltar e trazer aqui pra vocês, né? Se vocês quiserem conferir, vai lá no Instagram da FutsStats.oficial Que vocês vão ver tudo de direitinho e mais elaborado e explicado. Porque o que eu trouxe aqui foi, tipo, um resumo, né? Porque, assim, o Santos é o clube que mais finaliza no mundo, né? Melhor do que até cinco times da Europa. Isso, é. O Santos é melhor do que cinco times da Europa no quesito finalização a gol, né? Na direção do gol. Aquela bala que vai na direção do gol. Se o goleiro defende e sai pro gol, aí é outra história, né? Então, assim, eu vim trazer pra vocês um dado importante que vale ressaltar, né? Aqui, ó. Fiz aqui o resumo, né? Aqui, ó. O Santos é melhor até do que Bayern, Manchester City, Barcelona e Napoli. Eu vou trazer os números, né? O Santos tem, em média, 9,3, né? De finalização a gol por jogo, né? E o Bayern de Munique, na temporada 2018-2019, tem 7,4. O Manchester City tem 6,8. O Barcelona tem 6,7. E o Napoli tem 6,5. Meu, é números impressionantes, velho. Vou te falar, né? É impressionante mesmo. Porque aqui, ó. Contra o Grêmio, o Santos finalizou 5 vezes a gol. Contra o Grêmio. Aquele primeiro tempo arrasador, que não sei o quê. E o segundo tempo, né? O Santos fez 5 finalizações contra o Grêmio e fez 2 gols. Vale ressaltar, né? Foram 13 diante do Fluminense. Um volume de jogo, principalmente no segundo tempo, muito bom, né? E o Santos fez 2 gols. Grêmio de 2x1 o jogo. Contra o CSA foram 8 finalizações, né? Foram 8 finalizações. E diante do Vasco, foram 12. Isso, foram 12, velho. Aquele volume de jogo e tal, não sei o quê. Do Santos, foram 12 finalizações. Confesso pra vocês que eu acho que foi mais. Só que assim, o que conta muito nessas estatísticas é a direção, a bola que vai no gol. Tipo, bate na trave, vai pra fora e tal. Não conta. É a bola que vai no gol. Aquela que ou é gol ou o goleiro defende. Essa é a bola que vai no gol. É meio assim, diferente, né? Porque na Europa é assim. Na Europa, aquela finalização que o goleiro defende e a bola que vai no gol já conta como finalização certa. A bola que vai na trave e que vai pra fora não conta. É finalização, mas não é certa, entendeu? Então, assim, os números do Santos, do Sampaoli, é impressionante. E os caras lá da Fute de Estados até falam que, pra eles, o Santos vai brigar por coisas grandes. E não só pra ele, mas pra mídia brasileira, o Santos é o time que mais dá gosto de se ver jogar. Um time que, tipo, é interessante. Então, não só pra nós santistas, mas pras outros torcedores, alguns falam nisso, né? Que o Santos é o time mais gostoso de se ver jogar. Então, assim, eu espero que o Sampaoli traga coisas boas pro Santos, né? Um título, aí, porque o Santos vai disputar a Copa do Brasil, né? E o brasileiro. Então, assim, a gente espera isso. A gente espera muito isso. E vamos torcer pra que isso aconteça, né? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? E não saiam daí, porque vai ter muita coisa legal agora. Não só a vinheta nova, mas vai vir muita coisa boa. E espero que vocês curtem bastante, valeu? Então, junto, é nóis. Salve, Nação Santista! Esse foi mais um vídeo no canal. Espero que vocês tenham gostado, né? Já deixe seu likezinho aí embaixo e compartilha com toda a Nação Santista. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E ative o sininho lá pra ficar por dentro das notificações. Se tem vídeo novo, se não tem. E é isso aí. Ah, e não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Você vai estar passando aqui embaixo na sua tela. Segue lá, porque tem notícias do peixe todo dia. Todo dia. E tem várias outras coisas também, né? Pra vocês ficarem por dentro. Valeu? Tamo junto. É nóis! E a vitória. É nóis! Valeu! E aí